Sejam todos muito bem-vindos então a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. A pouquíssimos metros da Rua Coberta, um dos apartamentos mais lindos de Gramado, na Avenida Borges de Medeiros, meu caro. Gente, nós estamos falando de apenas 40 metros da Rua Coberta, na Avenida Principal de Gramado, do ladinho do McDonald's, meu caro, você pode desfrutar desse apartamento maravilhoso. Não precisa pegar o carro para nada, vai ser entregue mobiliado, decorado, conforme você vai ver. São 137 metros de apartamento, mais um terraço, duas vagas na garagem, mobiliado, decorado, com uma área total de mais de 240 metros quadrados. Que apartamentão maravilhoso, são duas suítes, lavabo, edifício novo, sem falar né gente, dessa decoração maravilhosa, feita pela VIP Móveis. Mais detalhes do contato dele aqui embaixo, na descrição do vídeo, os caras são fera na mobília, decoração, no projeto. Olha só isso aqui gente, esse balcão americano. Eu vou te apresentar todo o apartamento, mas antes, deixa eu começar aqui. Eu acabei entrando, você viu que a porta abriu sozinha para você, meu caro, as portas estão abrindo para você. Olha só, aqui, na entrada do apartamento, aqui a gente já acessa a área de serviço equipada com pia, duas máquinas lave-seca, junker d'água quente instaladinho. Aqui nós temos armários para você guardar, então, os materiais de limpeza né. Aqui a gente já acessa o lavabo do apartamento, esse é o banheiro das suas visitas. Olha que lindo gente, uma cuba esculpida, torneiro no comando, olha que luminário legal, olha esse verde maravilhoso né gente. Esse é o lavabo então, tá. Aqui nós temos dois espelhos, tem aquele lá, eles são invisíveis, e nós temos esse aqui. Aqui no meio, parece que tem um vidro, mas não tem gente. Olha só, vamos ultrapassar, atravessando paredes. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você, você está vendo esse vídeo na televisão, no celular, eu te aconselho, vai na televisão, olha em 4K, em 60fps, você vai se apaixonar. Qualidade e compromisso, eu tenho de te entregar o imóvel como se você estivesse aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, vou te apresentar o seu imóvel. Então aqui, nós acessamos a cozinha, aqui nós temos uma ilha gente, ó, esse aqui eu acho que é um quartzo branco. Aqui nós temos já uma abdega, para você guardar, colocar o seu vinho, uma cervejinha na verdade né. Detalhe para pânico de prato, olha esse puxador que lindo gente, vamos abrir aqui. Aqui, lixo, aqui a gente tem um forno, aqui o fogão, aliás aqui eu acho que é o micro, aqui é o fogão, o forno, o cooktop, exaustor aqui. Temos esses detalhes de metalão com LED gente, ó, que mistura industrial com residencial. Temos esse bastão de LED, que é a espada do Luke Skywalker parece. Olha que legal essa cozinha aqui atrás gente, essa pia, olha que da hora esses aéreos aqui gente, lindo, 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 lindo. Bom, aqui então, quartzo branco, lindo, maravilhoso, torneiro monocomando, acho que isso aqui é bidirecional, né, olha que legal. Maravilhoso isso aqui. E aqui na minha direita é a churrasqueira, olha só gente, ó, churrasqueira novinha, aqui embaixo você guarda o carvão, guarda lenha. E esse apartamento gente, tem um terraço de fora a fora, lindão, maravilhoso, que eu vou te mostrar. Fica comigo até o final do vídeo, você vai se apaixonar por essa área exclusiva. Você que tem um pet, você que gosta de ter umas plantinhas, quer fazer um jardim, uma horta, e quer estar bem pertinho da rua coberta, Esse é o seu apartamento, olha só gente, aqui nós temos um paredão de laca, olha que lindo isso aqui gente, alto brilho, lindo, maravilhosa. Ar-condicionado split, rebaixamento em gesso, fita de LED aqui, mais croica lá. Aqui a gente tem um móvel todo laqueado também, curioso até, de, é clique né, de abrir aqui ó, clique, eu acho que esse clique aqui, eu acho que é o da marca Bloom. Olha que legal gente ó, muito maravilhoso. Aqui já tem até um John Walker pra você tomar quando vier fechar o negócio do seu apartamento. Ó, aqui nós temos, acho que é a automação do apartamento tá gente ó, automação não, aqui é a câmera, vou apertar o botão, sou curioso. Não, não vou apertar, deixa quieto. É a câmera do, do interfone tá gente? Olha só, então, que living sensacional tá gente? Eu já vou te mostrar mais detalhes do living, eu quero te mostrar as duas suítes primeiro, depois nós vamos pro living e eu vou te mostrar o terraço tá? Então vem cá, vamos começar pela direita. Aqui a gente tem uma suíte linda, maravilhosa, um espelho, um guarda roupa todo espelhado, duas portas. Vou entrar no puxador aqui gente ó, bacana, ó, acesso aqui, muito belo, top demais esse apartamento gente. Olha só o ventinho entrando aqui, que maravilhoso gente, sinta-se em casa, essa é sua suíte meu cara. Cama de casal, cabeceira estofada, olha que linda essa cabeceira aqui gente, olha que legal isso aqui. Gente do céu, esse tecido aqui é maravilhoso, detalhe com lâmina de ouro, aqui duas luminárias, aqui a gente acessa uma vista sensacional para o McDonald's. Nesse exato momento está acontecendo um drive-thru e você pode fazer o seu drive-thru de a pé. Vou dizer assim, ó, dá um McDonald's feliz, anota para mim aí, eu vou mandar o pixel, eu vou ir pegar. Gente, esse é o McDonald's, arquitetura diferenciada, uma experiência única, não é propaganda para o McDonald's, mas vem que vocês vão curtir para caramba. A abertura então gente ó, ela é de alumínio, vidro duplo, tá gente? Gente, aqui nós temos um para-preito de um metro e meio, vidro, dá a sensação de estar totalmente aberto, vou encostar aqui por causa do vento, fechadinho. Ar-condicionado já instalado, rimpadinho aqui nas paredes, televisor tá aqui gente, ó, pra você ver os vídeos do Diego Rodrigues, corretor da serra também. Ó, aqui o banheiro gente, olha que legal, todo equipado, prontinho para você e agora eu quero te mostrar a segunda suíte, vamos acessar aqui ó, segunda suíte do seu apartamento do sonho. Vamos direto aqui ao banheiro, eu vou te mostrar, olha que banheiro lindo gente, prontinho também equipado, olha o detalhe equipado. Aqui o armário gente, ó, muito espaço para você, aqui nós temos o bloco de vidro tá gente, com ferveira a gás e já com a ducha higiênica ali também, prontinho para você. Aqui, meu caro, nós temos um detalhe especial, aqui nós temos um close maravilhoso, até deixei aberto aqui essa porta que eu quero te mostrar. Espelho de todo esse lado aqui, todo esse lado, aqui atrás tem um televisor que já dá de frente para a cama, boca de casal. Aqui mais três peças, mais três portas, todas com LEDs internas, gente, eu consegui ver? Vou abrir um para você ver aqui. Olha só, todas com LEDs internas, isso facilita bastante, gente. E aqui, além de tudo isso já ser top demais, aqui você tem uma penteadeira, um camarim para você se produzir, ficar linda, maravilhosa, para curtir a neve na serra gaúcha. Olha só que top, rebaixamento em gesso. Deixa eu te mostrar agora mais detalhes aqui do dormitório, gente. Uma cama de casal linda, olha só seu coxa aqui, gente. Olha só que maravilhoso. A cabeceira aqui é MDF com ripado e aqui é um tecido, um tecido, espelho com LED, LED. E aqui também tem uma porta janela que abre tudo, tem um guarda-corpo ali de vidro e também tem um ventinho maravilhoso que entra por aqui. Hoje você acredita que hoje em gramado está fazendo 27 graus, 27 graus. Bom, o apartamento é no segundo andar, então a gente tem um privilégio aqui que eu vou te mostrar. Aí está o McDonald's, aqui está a vista da suíte principal. Já vou encostar aqui. E agora eu quero te mostrar algo especial. Vem comigo que você vai gostar um monte. Vem cá, olha só. Então aqui, mesa de jantar para seis pessoas com luz maravilhoso. Nós temos uma porta janela lá. Temos duas aqui, porta janela aqui. Nós temos a terceira porta janela aqui, a quarta porta janela e a quinta porta janela. Então, esse apartamento tem posição leste, posição norte e posição sul. Três posições solares, muito arejado, muito ensolarado. E o charme desse apartamento, que ele é uma escassez raríssima. Hoje não tem apartamento à venda na Avenida Borges de Medeiros com terraço de fora a fora, que nem eu vou te mostrar. Então eu tive aqui a sala de jantar. Nós temos essa imensa sala de estar. Olha o tamanho disso aqui, gente. Só essa sala aqui, ela deve ter aqui uns 25 metros. Só essa sala aqui. Olha só, sofá lindo, maravilhoso. Aqui cabe cinco pessoas, quatro pessoas, lá mais quatro. E aqui, baseado em fatos reais. Ó, estou experimentando o seu sofá. Aprovado, hein? Demais. Gente, a VIP Imóveis e Decorações, que decorou esse imóvel aqui. Tem o contato deles aqui embaixo. Se você entrar em contato lá e disser que viu esse vídeo no YouTube, você ganha algo em especial. Quem sabe um desconto, quem sabe algo secreto. Desconto ou presente secreto. Olha só, gente. Que apartamento diferente, né? Duas suítes prontinho. A parte social é gigantérrima. E agora chegou a hora de eu mostrar pra você esse terraço lindo, maravilhoso. Que é algo apaixonante, exclusivo desse imóvel. É a raridade desse imóvel. Olha só. O sol já está se pondo. Vamos dizer se pondo não. Já é de tarde. Eu estou gravando esse vídeo em torno de cinco horas agora. O sol ainda está no alto. Ele vai se pôr lá. E ele vai nascer lá atrás, gente. Lá atrás ele vai nascer. Então você vai pegar sol no seu terraço aqui o dia inteiro. Tem todo esse terraço aqui. Tem as arandelas aqui também, gente. Onde você pode estar curtindo o seu terraço aqui de noite. E aqui atrás nós temos mais um pedaço desse terraço. Onde você pode fazer uma horta. Onde você pode cultivar aqui as suas hortaliças. Onde fazer horta e cultivar hortaliça é quase a mesma coisa, né? Você pode ter mais de um pet. Você pode ter cinco pets aqui. Você pode colocar aqui, vamos lá, um balanço, uma rede. Pode colocar grama sintética. Você pode estar redecorando esse paredão maravilhoso aqui. Mil e umas opções você pode fazer aqui. Gente, apartamento maravilhoso. Localização nobre, conforme você viu. Empreendimento fantástico, gente. Edifício novo, de altíssimo padrão. E esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Compartilhem esse vídeo com quem está procurando imóvel aqui na Serra. Preço, um excelente preço. Eu não vou dizer que esse imóvel tem preço. Ele tem um valor. Porque ele é único. Porque ele é raro. Porque ele é super localizado. E porque ele tem imóveis de altíssima qualidade. Entre em contato. Preço sob consulta. Nós vamos passar todas as informações para você. Mas eu vou te dizer. Você vai ficar surpreendido com o preço desse imóvel. E você vai agendar sua visita. E vai comprar esse apartamento aqui com a gente. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Então, muito obrigado. Deus te dê saúde. Paz, sabedoria. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo, Diego Rodríguez. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.